Uma bela flor para uma bela princesa. Ai, que lindo! Obrigada, príncipe divo. Eu amei. Gente, gente, olha isso! A gente conquistou isso aqui em um outro reino. Mas o que é isso? Isso daqui se chama slime. Olha só como é divertido brincar. Que divertido! Nossa, isso parece baba de dragão. Vamos brincar. Olha como é gostimento. Isso é muito divertido. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, gente. Eu adorei esse tal de slime. Por que a gente não mostra pra todo mundo? Boa ideia, Princesa Mel. Assim a gente pode trazer mais gente pra brincar. Isso, vamos lá. Vamos, gente. Mamãe, mamãe, olha que legal. Ah, minha mãe não tá aqui. Tá, vamos continuar brincando. Olha, meu. Muito bom. Isso é muito divertido, né? Vocês por aqui? E o que é isso aí? Ai, se chama slime, Príncipe Trevoso. É um brinquedo muito divertido. Ah, um brinquedo muito divertido, é? Deixa eu ver. Que nojento isso daqui. Tá mais que uma brincadeira de beber. Ah, tá bom. Mas você tava se divertindo. Fica quieto. Eu vou me retirar daqui e eu vou mandar a Rainha Tereza banir esse brinquedo nojento do reino. É, melhor a gente ir embora, né? É, vamos lá. 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 Do que mais eu posso fazer chocolates nessa floresta? É, vamos lá. Isso não. Deixa eu ver. Oh, isso aqui. Interessante. Também não. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Isso daqui se chama Inch-Lime. Olha só que divertido. Você pode puxar e aí fica gosmento. Aí, também dá pra fazer som de pum com ele. Olha só. Deixa eu ver isso aqui. É, tá bom. Que coisa engraçada. E será que eu posso fazer chocolates? E será que eu posso fazer chocolates dessa coisa aqui? É, eu acho que não. Isso não é de comer. É, eu também acho que ficaria meio nojento. É, não é mesmo uma boa ideia. Então tá, né? Eu vou continuar procurando pela floresta algo que eu possa fazer chocolates, né? Então tá bom. Até mais. Até, crianças. Tchau. Aí, galera. Será que ele vai trazer chocolate pra gente? Não sei. Ia ser uma delícia. Ei, público super jovem. Se vocês também gostam de brincar de slime, deixem muitos likes no episódio de hoje. Olá, pessoal. Como vocês estão? Tá tudo certinho? Sim. Ah, a rainha me pediu para encomendar alguma coisa parecida com isso. É slime, meu nome, não é? Encomendar pra quê? Não. Eu não sei, ué. Será que ela vai proibir os slimes do reino? Ah, eu não... Não, não, não. Eu não posso acreditar. Eu não quero que meus slimes sejam banidos. Eu tinha uma ideia. E se nós formos todos até o castelo descobrir o que ela está planejando? Sim, vamos até o castelo. Vamos. Mamãe! Mamãe! Oi! Então quer dizer que a vossa majestade também gosta de brincar de slime? Claro que não. É... Na verdade, eu... Eu só... Eu só estava fazendo um experimento. Experimento? Como assim? É que eu queria saber de que é feito. Parece até baba de dragão. Oh! O que você está fazendo com esses slimes nojentos, Rainha Tereza? Nada. Ela estava brincando de slime. Não estava, não. Para de ficar espalhando essas coisas, hein, guarda número um. Uh, desculpe, senhora. É que você sabe, né, que eu sou bem boca aberta. Agora eu vou voltar para o meu posto de trabalho. É com licença. Rainha brinca de slime. Rainha brinca de slime. Rainha brinca de slime. Para com isso! Cala a sua boca! Guarda número um, volte aqui! Cervoso, venha me ajudar! Ela deixou o castelo para a gente? Pelo visto, conseguimos conquistar o castelo do reino usando slime. Então, descobrimos um ponto fraco da rainha, né? A rainha brinca de slime. A rainha brinca de slime. Volta aqui, guarda número um! Volta aqui! Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho! Aqui você pode viver o seu sonho!